Olá pessoal, o que uma invernada não faz? O que a gente chama de inverno aqui no nordeste, aqui no Ceará, é o período chuvoso. Verde, isso aqui é um leito, um prato de uma lagoa, é porque ela está coberta de mato. Verde, é muito verde. Isso aqui já são as bordas, o capim é panasso que a gente chama, canaúba, e a lagoa já tem muita água, pássaros cantando, tem pássaros d'água, flores ou amarelo, existe. Agora eu vou mostrar aqui a água, esse brilho que vocês estão vendo é água a pé, para ver como é lindo uma invernada. Pois é pessoal, é isso aqui a beleza que a gente tem, lá do outro lado as vacas, para mostrar aqui. Pois é pessoal, quem gostou dá um likezinho aí, se inscreva no nosso canal, que é para gente estar sempre mostrando isso aqui, porque não é todo dia que está assim não, isso aqui, e outro dia eu posso ir mostrar aqui seco, seco. Valeu! Tchau! Tchau!